Te vestindo com a mano, estou sempre no ativo Caminhando em longa, isso é cansativo Sou vírus que não me droga e me dormiram Fica relaxado, eu sou improviso Acordo cedo pra me fazer quitade Fazer mamarro, acorda de que sede Fundado já não tá respirar vontade Então nessa luta com força e com nervosismo Aqui não me atua sempre, estou nos palcos Atua mesmo, sem basar no manguele Não basta, me digo aleluia Meu isso já foi, está me espera pra quem? Como tá também não tá mexendo? Pouco a pouco me ajuda a crescer Tchau